Olá pessoal, Fernanda Durão aqui de novo com uma matéria super especial hoje. Eu estou aqui com duas personalidades, duas pessoas super importantes aqui nesse evento. O prefeito de São Miguel do Gostoso, Renato Doquinha, e o vice-presidente da Confederação de Beat Soccer, Gustavo Sampaio. E a gente vai falar sobre a importância dessas parcerias e desses apoios para essa competição tão difícil. Renato, o Corinthians aí deu show. A gente sabe que a prefeitura de São Miguel do Gostoso apoia demais o clube, apoia demais o esporte. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto, sobre o projeto da prefeitura para o esporte lá do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todos. Estou muito feliz. Primeiro, o brasileiro de futebol de areia. Esse vem com a gente já no projeto de cinco anos. A seleção brasileira disputou a Copa do Mundo, a eliminatória, tudo. Um cara que vem desempenhando um grande futebol, está junto conosco. E ele faz parte do nosso projeto lá em São Miguel do Gostoso, onde a gente tem cem crianças. E por causa da pandemia a gente paramos o projeto, porque a gente não podia continuar. Mas eu sou muito feliz pela equipe de São Miguel do Gostoso, que vem representando. Campeão do Nordeste, bicampeão, o Corinthians de Caicó, campeão do Nordeste. Agradecer muito, primeiramente, a Deus. Agradecer a gente, o treinador, o secretário, com todo o apoio do pessoal da secretaria. Elas que vêm fazendo essa parte, liderando esse grupo. Um grupo tão importante que hoje a gente tem como uma família na vida da gente. Que a gente passou uma semana fora e fica aqui trabalhando, lutando, pelo objetivo só de ser campeão. Mas não veio agora dessa vez, a gente já foi bicampeão do Nordeste. Mas, se Deus quiser que Deus vai iluminar, e a gente vai ser campeão lá no Rio de Janeiro. O craque que está aí, Edson, o homem gol, artilheiro. E dizer, Edson, e dizer ao pessoal aí da organização, que está no parabéns. Uma grande organização. A CBF, junto com o pessoal aí. E dizer que São Miguel do Gostoso vem fazendo um grande trabalho procurando craque no futebol de areia. Que é difícil. O incentivo do futebol de areia é muito raro. E a gente agarrou isso com amor, com carinho, com respeito. Pelas pessoas que a gente ama. A gente está aqui por amor. Falou aí o Renato Doquinha. Se emocionou agora no final, né? Porque a gente vê o quanto de carinho, o quanto de amor ele tem pelo esporte. Eu gostaria até de parabenizá-lo por todo o trabalho à frente do São Miguel do Gostoso. Agora eu estou aqui com o Gustavo Sampaio, que é o vice-presidente da Confederação de Beat Soccer. Que é outro que luta muito pelo esporte e que está sempre promovendo competições. E eu queria, Gustavo, que você falasse sobre a importância dessas parcerias. A gente sabe como é muito importante quando a prefeitura, quando a empresa agarra o clube, que apoia, que faz com que o clube participe de campeonatos tão importantes como esse. Fernanda, bom dia. Bom dia. Antes de tudo, eu queria parabenizar o prefeito Renato pelo apoio. E quando a gente fala em apoio, prefeito, antes de começar o alto rendimento, antes de começar competições como essas aqui, a gente fala da formação da criança, do jovem, do adolescente e do homem, do caráter, do indivíduo, do ser humano. E o esporte contribui para isso. Eu fui atleta, joguei. A gente aprende valores, aprende respeito, a gente aprende a dar valor o que tem valor na vida. Até via a tua emoção aqui, prefeito. E essa emoção é compartilhada, porque a gente sabe que não é fácil. E isso aqui realmente transforma vidas. A gente vê atletas, exemplos de atletas do Rio Grande do Norte, que se dedicaram, que acreditaram no projeto, porque o senhor possibilitou e acreditou no projeto do futebol de areia. E a gente vê atletas saindo lá de São Miguel e de outras cidades do Brasil, conhecendo o mundo e defendendo a seleção brasileira mundo afora. Então, é de extrema importância que a prefeitura abrace a causa, que acredite no projeto, que incentive, que dê as condições ideais para que os atletas possam desenvolver o seu trabalho. E o resultado é garantido, não tem como. A gente costuma falar, quando se planeja no futebol, quando a gente dá a estrutura necessária, o resultado vem. Então, o resultado de ter atletas do Rio Grande do Norte representando hoje a seleção brasileira, são três que representaram na última Copa do Mundo. É fruto de um trabalho do presidente da Federação Potiguar, Zé Ivanildo, também acreditou no projeto. A quem acredita, quem faz o projeto no dia a dia do futebol de areia, quem tem a ganhar com isso é o futebol beatsocker do Brasil, são os amantes da modalidade. Enfim, nós da confederação ficamos muito felizes com quem acredita. E, enfim, estamos aqui para apoiar, para desenvolver cada vez mais e que a gente volte ao topo da modalidade, que é o lugar de onde não deveria ter saído. É isso aí. Falou aqui comigo agora o Gustavo, que é o vice-presidente da Confederação de Beatsocker, o Renato Doquim, o prefeito de São Miguel do Gostoso. E eu deixo aí esses depoimentos, essa entrevista para vocês curtirem aí no nosso canal. Obrigado. 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 Obrigado.